Salve galera, tudo bem? Eu sou o Leandro do canal Observatório Natural e eu estou aqui na Chapada Diamantina, bem no coração do estado da Bahia. Eu vou passar alguns dias aqui na Chapada e eu vou mostrar para vocês algumas das belezas. Muitas cachoeiras, paisagens deslumbrantes que nem essa e também os animais daqui da região. Acompanhe agora um clipe com os melhores momentos da viagem, mas antes não esqueça de dar joinha no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar todos os vídeos daqui da Chapada Diamantina. Abraço galera! E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.